Falar de saúde, porque hoje começa a campanha nacional de multivacinação, vão ser 16 tipos de vacinas oferecidas de graça, né? Mais informações a gente vai conseguir com a Fabiane Paz, eu tava dando uma olhada na lista de vacinas, viu Fabi? Tava vendo que tá até a meningocócica C também tá lá, tetraviral e tantas outras, importante momento pra colocar o calendário em dia, né? Boa tarde. Boa tarde, Polito. Isso mesmo, momento pra quem tem filho pequeno em casa, pra quem tem filho adolescente, dá uma olhada na carteirinha, vê se tem algum quadradinho ali que não foi carimbado. Essa é a hora de procurar o posto de saúde e de repente colocar tudo em dia, se tem uma, duas ou mais faltando, é o momento pra colocar toda essa vacinação em dia. Mas quem vai dar os detalhes dessa campanha pra gente é o diretor de vigilância epidemiológica aqui do estado, Eduardo Macario, porque ele vai falar pra gente que tem uma dessas vacinas, em especial, que tá tendo ênfase nessa campanha, né? Eduardo, boa tarde. Que vacina é essa que tá sendo mais enfatizada nessa campanha? Boa tarde. São 16 vacinas e todas elas são importantes, mas a gente tá enfatizando principalmente a vacina contra meningite do tipo C, que agora tem uma novidade que são os adolescentes de 12 a 13 anos que devem se vacinar. E ainda temos observado uma baixa cobertura em todo o estado. A gente tem casos, inclusive, de meningite sendo registrados em Itajaí, principalmente, casos, um maior número de casos, né? Então é importante o pessoal não achar que não tem que se vacinar, né? É, a vacina contra meningite, ela foi do tipo C, ela foi implantada em 2010 e até agora, sete anos depois, já conseguimos uma alta cobertura na população menor de um ano, nas crianças. Então, agora precisamos avançar junto aos adolescentes pra justamente minimizar e reduzir cada vez mais o número de casos de meningite do tipo C, que ainda é a mais prevalente em todo o estado. Agora, Eduardo, o pessoal em casa pode estar se perguntando, a gente tem vacina disponível o ano todo nos postos de saúde, né? O porquê de paralisar agora, de mobilizar toda a rede pública numa campanha de multivacinação? É, justamente isso é o objetivo da campanha de multivacinação, é você favorecer a população, a possibilidade dela procurar uma unidade de saúde e rapidamente ser atendida com a vacina que realmente é necessária. Portanto, fora do tempo de campanha, ela vai ter que pegar uma ficha, entrar numa fila, fazer uma consulta e agora é o momento ideal pra atualizar a carteirinha mesmo. Muito obrigada, Eduardo. E olha, pra quem não tem tempo durante a semana, não tem desculpa pra não se vacinar não, viu? Porque sábado agora, dia 16, é o dia D de vacinação, todas as unidades básicas de saúde vão permanecer abertas durante o dia. Então, pra quem trabalha, pra quem não tem tempo, o sábado também vai estar disponível pra esse momento tão importante, né, Polito? Aquele velho ditado, é melhor prevenir do que remediar.